Música Música Hoje o nosso programa veio até a Granja Viana, em Cotia, no condomínio Palme Rios, que é um condomínio super bacana, um condomínio de casas, para mostrar o nosso trabalho nessa casa linda, da Roberta, do Jorge e toda a família. Tudo bem, Roberta? Tudo bem e você? Tudo joia. Sejam bem-vindos. Que lugar gostoso. Gostoso, né? Que casa espaçosa, né? Delícia. Curtir a família, aproveitar. Grande. Sim, tudo de bom. Tá feliz da vida aqui? Muito, muito. Mudou em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. E aí, me conta um pouquinho, vocês escolheram a The Furlan? Por que? A gente quer saber. Então, nós tivemos uma experiência muito ruim no passado. Ela me contou. Por falta de pesquisa, por fazer de indicação de alguém que, enfim... Mas não pesquisaram a fundo, né? Não, não levamos a sério o nome da empresa, não pesquisamos sobre reclamações, não fizemos nenhum tipo de pesquisa. Vocês estavam um pouco traumatizados, então. Então, vamos fazer, vamos fazer. Mas como? Elegemos três empresas, né? Na época, pesquisamos. E assim, a The Furlan, na verdade, veio através das redes sociais. Eu vi a propaganda, vi os depoimentos, o estilo do material, gostei muito. E aí, a gente acabou, depois de fazer pesquisa com as três empresas, a gente acabou decidindo fazer com vocês mesmas. Mas, olha, uma ótima decisão. Parabéns. Obrigada. Não é por nada, não, mas a The Furlan tem um comprometimento com o que faz e uma paixão pelo que faz, que o resultado é esse, que a gente vai mostrar aqui na casa dela. Vocês fizeram a casa toda? Toda. Fizemos toda. E essa paixão que você fala, Gabi, ela vem desde o vendedor ao gerente da loja, ao entregador, o pessoal da montagem. Então, assim, um pessoal super carinhoso, super profissional. Atencioso. Super. E eu super indico também. E eu queria saber como é que foi o projeto. Chegou na loja, foi na loja da Lapa. Foi na loja da Lapa. Aí, eles fizeram alguns questionamentos quanto que eu preferia, quantos comandos eram. É, pra entender aí o que você gosta, a necessidade da família. Isso, a minha necessidade, que atenderia mais as minhas necessidades. E aí, começaram a fazer os desenhos. A gente, é um pouco mais demorado mesmo, né, faz parte. Até porque a casa é grande. E aí, com muito cuidado, a experiência das meninas pra fazer exatamente o que eu precisava, né. Eu dava a letra, ela conseguia expressar no papel exatamente o que eu precisava. Então, foi perfeito, assim. A gente... Foi um casamento perfeito. Eu adorei, ó. A cozinha, por exemplo. Esse tom que você escolheu é um tom super na moda, né, na moda da decoração. Casou muito com o Reflecta, né. Ficou muito com o Reflecta. Ficou, ficou show. Eu acho o Reflecta, assim, super charmoso. Esse vidro é muito legal, né. E elas me deram várias opções e, assim, condições e vamos fazer dessa forma. O que você acha melhor, o que cabe pro teu projeto, pra tua necessidade, pro teu orçamento. Então, assim, foi perfeito. Ela gostou tanto do Reflecta que ela usou, inclusive, no Closet. Aliás, o Closet da Roberta é o sonho de consumo de toda mulher, gente. Olha o tamanho do Closet. Graças. Obrigada, senhor. Obrigada, né. Era tudo que eu queria. E eu gostei muito. Tem o Reflecta que dá um charme super especial no projeto. Sim. E vocês aproveitaram o canto, né, essa porta. Sim, perfeito. É um diferencial. E é um espaço muito bom, né. Muito. Perfeito, perfeito. E aí, me conta uma coisa. Entregaram no prazo. No prazo. Tá. Super cuidado, assim, de acompanhar, né, assim. Roberto, agora o processo é de assinar, o processo é de vistoriar pra ver se tá tudo certo. Vamos assinar direitinho. E passo a passo, né. Passo a passo. Tinha um certo cuidado pra uma certa data limite por causa das caixas de final de ano. Aham. Então, foi um acompanhamento super, assim, bem profissional, bem cuidadoso. Você sabe que, assim, muitas empresas, né, no final do ano, em finais de ano, elas prometem muitas coisas. E, na verdade, elas não conseguem cumprir. Sim, sim. Né, então a gente sempre chama atenção pra fechar o projeto até tal data, pra gente conseguir entregar direitinho e deixar a família feliz. Porque a gente compra. Comprar móvel planejado é tipo comprar carro, né. É. O que a gente já quer pra amanhã, né. É. É um sonho de consumo. É um sonho de consumo. Vai ser feito pra gente, né. Não é? Então, assim, vai ser montado e pré-moldado pra, assim, de acordo com o que a gente escolheu. Por isso que eu falo com muito gosto de bocacheira de furlan. É. Porque a gente trabalha com compromisso, com seriedade e com verdade, tá. Agora, me conta um pouquinho da montagem. Como é que foi? Todo mundo fala, eles são super limpinhos. São, são. Eles são muito cuidadosos. As meninas são muito limpinhas. Eu fiquei super preocupada, né. Eu falei, bom, a montagem terminou num dia, eu mudei no outro. Então, eu falei, eu vou ter aquela dor de cabeça. Eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada. Eles são muito, muito cuidadosos. Que gostoso. Assim, de limpeza, fizeram tudo direitinho. Fora o cuidado que eles tiveram, né. Eu tenho um declínio em um dos quartos. E ele teve todo o cuidado de me mostrar, olha, Roberta, aconteceu isso. Eu já encaixei a porta dessa forma. Coisas que a gente não percebe, né. Eu não ia perceber isso nunca. Porque eu não precisaria nem saber, né. E ele teve todo o cuidado de me falar. Que legal. E assim, pontualidade. Vieram pra cá, chegavam no horário. Preocupado, assim, em entregar rápido pra gente. Porque eu falei que ia mudar logo. Esses meninos são, assim, a nossa... Nota 10. Nota 10. Cereja do bolo. Todo mundo fica encantado com eles. E a negociação, a parte do pagamento, preço... A briga foi boa, hein. A briga foi boa. A briga foi boa. Tá, Guilherme. Mas assim, eles, na verdade, eu entendo exatamente a parte comercial, porque você tem também a questão que você tem um material de qualidade, né. Você não tá comprando... Tem toda uma estrutura de empresa. Sim, e aí eles... A gente foi conversando, dava um desconto ali, dava um desconto aqui, aí começamos a fazer a negociação das parcelas, demos uma boa entrada, então facilitou o restante. Gente... Foi perfeito. Ninguém fica sem realizar o sonho na Decurlan. Com certeza. Questão de preço é uma questão importante, sim. Mas a gente tem um custo super acessível, super justo e a gente tem a melhor negociação do Brasil. Inclusive, assim, você tem alguma condição, de repente, que nem ela falou, uma boa entrada pra negociar com a gente. Ninguém vai sair da Decurlan sem deixar a casa bonita. Com certeza. Ó, e pra comemorar esse momento, pra comemorar essa casa linda, vem, Rafinha. Pode vir, pode vir. Ó, minha assistente. Olha, presente pra mamãe. Olha que bacana. É um presente da Decurlan. Que lindo. Segura aqui pra mim a sacola. Segura. Olha, gente, que coisa mais chique da vida. Que chique. Adorei. Uma caseta expressa, gostou? Super obrigada, adorei. Pra celebrar esse momento, essa conquista, essa casa bonita. Obrigada, querida. Obrigada. A gente agradece por nos receber aqui com esse carinho. Sempre bem-vindo. Abrir as portas da sua casa ficou maravilhoso. Coisas boas a gente tem que repassar, né? É isso mesmo. Desugar, né? Falar que é boa. Não é só coisa ruim, né? Ai, eu fico muito feliz. Coisa boa tem que passar pra frente. Os nossos clientes terem esse sorrisão largo aí. De felicidade e satisfação. Obrigada. Obrigada a você. Quer deixar a sua casa linda é fácil, né? Sim. É só procurar? É pra The Furlan. Sim, please. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.